Após discurso, o presidente Jair Bolsonaro nega ter se referido à China ao mencionar guerra química. Destaque de Rodrigo Viga. O presidente da República, Jair Bolsonaro, negou que tenha sugerido, insinuado que a China foi a criadora do coronavírus e tenha ajudado a disseminar a doença mundo afora. Mais cedo, em um discurso de cerca de meia hora em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro teria sugerido, segundo algumas interpretações, que a China é a origem do problema. Na noite desta quarta, aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde veio receber, recepcionar um brasileiro, Robson Oliveira, que ficou mais de dois anos injustamente preso na Rússia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou que em nenhum momento de seu discurso citou a palavra China e fez também questão de destacar as boas relações comerciais que existem entre os dois países. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, o que é guerra química, guerra nuclear. Eu sei que tem informação, só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da empresa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso em quase 30 minutos de hoje. O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou ainda sobre outros assuntos e disse que, em breve, o presidente norte-americano, Joe Biden, pode anunciar a liberação de milhões de vacinas Oxford-AstraZeneca ao Brasil. São imunizantes que não estão sendo usados, não estão sendo aplicados em território norte-americano. Bolsonaro disse que, se isso acontecer, mesmo não tendo apoiado o Biden, vai agradecer e elogiá-lo. Sobre a CPI da Covid, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que há parlamentares querendo holofote e também querendo fazer campanha política em cima dos mais de 410 mil mortos no país. Bolsonaro afirmou que fez tudo o que era possível contra a Covid-19 e destacou que a vacinação segue em bom curso no país, porém reconheceu que imunizar 210 milhões de brasileiros não é uma tarefa muito fácil. Nós somos um país com 210 milhões de habitantes, não é fácil. Agora somos o quarto ou quinto que mais vacina no mundo. Afinal de contas, é natural, até pelo tamanho da sua população. Então, estamos fazendo a coisa certa. Nunca nos omitimos. Eu sempre falei, passou pela visite de compra. Eu sempre respeitei o vírus. Tanto é que eu sempre desafiei a mídia a mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha aquilo. Eu dizia que para mim era uma gripezinha. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender a hidroxicloroquina e a criticar governantes estaduais e municipais que vêm adotando medidas de isolamento para conter a disseminação da pandemia de Covid-19. Segundo ele, essas medidas estão roubando empregos e o Brasil precisa voltar a funcionar para não mais se endividar. Do Rio, Rodrigo Fioca.